As câmeras de segurança de um supermercado situado no centro de Parnaíba registraram o momento em que uma mulher usa uma criança para furtar uma bolsa esquecida dentro do estabelecimento. Tudo começa quando a senhora Maria Sueli dos Santos deixa a bolsa dependurada sobre uma balança, enquanto se pesa. Distraída, ela deixa o local sem levar seus pertences pessoais. Em seguida, uma mulher ainda não identificada se aproxima e dá a bolsa para a criança que lhe acompanha, enquanto também sobe na balança. Depois disso, a acusada retira o objeto das mãos da garota e vai embora. Maria Sueli só percebeu o furto quando chegou no caixa para pagar as compras. A mulher, mostrada nas imagens, acabou levando um aparelho celular, uma pulseira de ouro, cartões de crédito, documentos pessoais e a quantia de R$ 280. O vídeo se espalhou através de compartilhamento na rede social Facebook, onde os internautas mostram revolta com o episódio e pedem a identificação da suspeita.